This is a real, 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 real This is a real, 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 real This is a real, 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 real Oli, não no céu! É um pássaro! É um avião! No! Ghost Kids Ghost Extremo, 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 extremo This is a real, 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 real All the night Toda la noche rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is a real, real, real All the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spin the dinero Oh yeah We party to the extremo, babe Kaaaamey Kaaaamey Kaaamey Kaaaamey